Aqui no município de Rolim de Moura está sendo desenvolvido vários projetos, entre eles o Mamãe Cheguei e agora também o Criança Feliz. Mas a gente vai conversar mais sobre esse assunto com a Paola Vanesca, que é assessora técnica aqui da Secretaria de Ação Social, que vai explicar para você que está em casa quando que vai já estar aberto para que as pessoas possam participar desse projeto. Paola, um projeto também que é de suma importância aqui para o município de Rolim de Moura. O programa Criança Feliz, ele é um programa do governo federal que foi aderido no município de Rolim de Moura em 2019. Até então, por questão de equipe, contratação e por diversos fatores que ocorreram em 2020, o programa não foi executado. O programa Criança Feliz Mas, que é um programa que vem em conjunto com Criança Feliz, enquanto não iniciar, vamos dizer assim, para a população de fácil entendimento e não iniciar o programa Criança Feliz, não conseguiremos atender o programa Criança Feliz Mas, que é do governo do estado. O município de Rolim de Moura, quando iniciamos essa gestão, já iniciamos um processo para contratação de visitadores. O município precisa contratar seis visitadores, porque foram pactuados 200 famílias que serão acompanhadas, famílias essas que estão inscritas no Cade Único. Então, assim, está previsto para que, no máximo, prazo estimado de 40 a 45 dias, nossa equipe já estará iniciando as visitas às famílias que têm o perfil do programa, que são aquelas famílias que têm crianças até 3 anos, e mamães, mulheres gestantes, inscritas no Cadastro Único. Então, estaremos iniciando e, automaticamente, ao alimentar a plataforma e o município estiver acompanhando, as famílias serão atendidas com os valores que caem diretamente em sua conta e também com benefício do próprio programa. Paula, esses valores, eles variam mais ou menos de 100, 200 reais? Qual seria o valor realmente que essas famílias poderiam receber? Ou varia muito pela quantidade de pessoas que têm em casa? O valor estimável vai até 100 reais do Criança Feliz Mais, que é repassado diretamente do governo do Estado a essas famílias, do Criança Feliz Mais. Então, assim, não tem como eu estipular, de fato, se as famílias, será fixo o valor para todas as famílias, independente da situação de cada uma. Até porque, quando se, na plataforma do sistema, começar a alimentar, cada família tem a sua, vamos dizer assim, periclosidade, a sua diferença, a vida socioeconômica, ela muda muito. Então, diante disto, não sei lhe informar qual será o valor repassado. Eu sei que é até 100 reais por família. Então, automaticamente, essas famílias já fazem parte do Cadastro Único. Elas terão essa possibilidade de receber esse valor. Sim, frisando bem. Cadastro Único é um programa do governo federal para famílias correndo até 3 salários mínimos. É um programa muito amplo. Ele atende vários fatores. Tem precisa de baixa renda, Bolsa Família, isenção de concurso. Então, neste programa, tem todas as famílias vinculadas à política do Sistema Único de Assistência Social. Criou-se o Criança Feliz. Criança Feliz, ele tem, vamos dizer assim, um perfil às famílias. Automaticamente, a plataforma do Criança Feliz, ele já, em conjunto com o Cadastro Único, ele já puxa quais as famílias que têm. Crianças a ser acompanhadas, mulheres gestantes. Então, a partir do momento que o município tiver acesso a essa plataforma, já vai saber quais as famílias que serão atendidas. Então, não é aberto a todos. Quero deixar claro que não é aberto a todos. Se perguntar hoje a assistência social ou tem o direito, ainda não sabemos. Porque a equipe do CRAS já solicitou junto ao Estado, porque entrou uma equipe toda nova na gestão do Aldo. Capacitação específica, porque até então não tem, porque é um programa vinculado ao Centro de Referência de Assistência Social, capacitação para, posteriormente a isto, ter as informações de quais as famílias que poderão ser beneficiadas com este programa. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.